Encoraçado nos meus agasalhos Nesta vaguíssima avenida Nesta lentíssima espreguiçadeira No seio desta tarde confortável Distante e fugitivo Da primitiva aldeia dos macacos Onde cresci, onde me debrucei E de onde fui expulso Por raiva e desafio Ao perso e à dinastia Eu, bandoleiro Eu, o proscrito Eu, o fora da lei Eu, o que fazer Eu quero, eu quero Eu quero Encoraçado nos meus agasalhos Nesta vaguíssima avenida Nesta lentíssima espreguiçadeira No seio desta tarde confortável Exalo, convoscava Os mais terríveis urros Vaticínios Há cem mil anos Luz da Palestina Da China e da Abissínia O raiva e desafio O raiva e desafio Ao berço e à dinastia Eu, bandoleiro Eu, o proscrito Eu, o fora da lei Eu, o que fazer Eu quero, eu quero Eu quero Encoraçado nos meus agasalhos Nesta vaguíssima avenida Nesta lentíssima espreguiçadeira No seio desta tarde confortável Contempla a maravilha A doce madrugada de Sodoma Que os índios vão tomar A mão armada Aos uivos invagidos Por raiva e desafio Ao berço e à dinastia Eu, bandoleiro Eu, o proscrito Eu, o fora da lei Eu, o que fazer Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu, eu, eu Eu, eu